E na luta principal do UFC Singapura, que rolou na manhã desse sábado, o jiu-jitsu falou mais alto do que o wrestling. Demi Amaya finalizou bem Ashton com um matalhão no terceiro round e alcançou duas marcas muito interessantes, históricas, eu diria. 22 vitórias no UFC, 11 por finalização. Ele é o segundo homem com mais vitórias na história da empresa, atrás apenas do Donald Cerrone, que tem 23, e também o segundo com mais finalizações, perdendo apenas para o compatriota Charlinho do Bronx. Pra quem acompanha o Instagram do sexto round, aliás o link é o primeiro aqui na descrição, percebeu que eu fui o único ali da primeira página a apostar no Demião. E o meu raciocínio, a lógica, é muito simples, eu acho o brasileiro um desafio logístico ruim para o Ben Ashton, que é um lutador completamente desequilibrado. Em pé, ele é abaixo da crítica, o wrestling é o mais condecorado da categoria, e no chão ele se vira muito bem contra a média, faz aquele famoso cobertor molhado, ele é muito forte na riding position do wrestling, né? Controla muito bem o corpo do adversário ali por baixo, mas contra um faixa preta do nível do Demi Amaya, ele provavelmente iria se embananar, deixar um braço, uma perna, se expor a algum tipo de finalização ou golpe que o comprometesse. Até citei quando a luta foi casada que é só você procurar no YouTube o Ben Ashton rolando contra outros grandes jiu-jiteiros, por exemplo, o Marcelo Garcia, e notar a facilidade com que o Ben Ashton era manuseado no chão. De muita gente comentando, Ah, Renato, mas o Maia foi anulado por três wrestlers que são até menos condecorados do que o Ashton, né? O Kobe Covington, o Kamaru Usman e o Tyron Woodley. Sim, mas esses três usaram o wrestling pra defender as quedas do Maia e o dominaram em pé. Não seria o caso do Ashton, que muito provavelmente é o pior striker dessa categoria. Sem contar que Covington, Usman e Tyron Woodley são muito fortes, né? São fisicamente imponentes e também não é o caso do veterano de 35 anos. Eu até brinquei no Twitter que batendo o olho no Ashton é aquele físico de quem malha duas vezes por semana na Smart Fit e evita frituras de segunda a sexta. A luta, aliás, começou como todo mundo mais temia, né? O Ressler cancelando o lutador de jiu-jitsu e vice-versa, né? O Demian não conseguindo botar o Ashton pra baixo, e o Ashton sem muito interesse de derrubar o Demian pra não sofrer no chão. Então fomos brindados com cinco minutos de uma luta amadora de kickboxing. Nesse primeiro round, aliás, vimos algo muito raro na trajetória do Demian Maia, que só deu um knockdown em 37 lutas profissionais, que foi exatamente o Demian sendo o striker superior, dominando as ações, se movimentando com mais fluidez, aterrissando os golpes mais contundentes. É impressionante que mesmo treinando muitos anos com o Duke Rufus, né? Que é ex-campeão de kickboxing e o mentor do Anthony Petsch, né? Na trocação, o Ben Ashton parece sem nenhuma noção do que fazer em pé, né? Golpes jogados de qualquer maneira, não tem uma guarda ali o defendendo, dá até meio que um nervoso, né? Algo que não é tão comum a gente ver no UFC. Sua principal opção, aliás, era encurtar a distância e tentar trazer o Demian Maia pro clinch, né? Pra trocar ali na curta distância, fazer o popular dirty boxing. Prática imortalizada por Rastlers, como o Randy Kutura, aliás, que sofreu um ataque cardíaco essa semana, melhoras a ele, Dan Henderson e o próprio Daniel Cormier, né? Rastlers muito acostumados a manusear e dominar o corpo do adversário, que até na trocação, eles precisam ali ter controle do ombro, da cabeça ou coisa do tipo. Acontece que a partir da metade do segundo round brasileiro, que já tem 41 anos e diz publicamente que já tá no finalzinho da sua carreira, começou a desacelerar, a dar uma cansada, a perder ritmo e intensidade. E aí o Asken, com essa estratégia, começou a ganhar terreno, começou a marchar pra frente, acertar mais golpes, inclusive abriu um corte debaixo do olho esquerdo do Demian Maia, começou a sangrar bastante, e aí o Asken ganhou confiança, inclusive pra começar a arriscar algumas quedas. Foi nesse momento que começou a aparecer a diferença técnica no setor das quedas. O Demian Maia, que é acima da média nesse quesito em relação ao resto da categoria, foi facilmente derrubado por um atleta olímpico, né? O Ben Asken botou o Demian Maia pra baixo quatro vezes. Na primeira já se enrolou, o Demian escalou pra um triângulo, o Asken tirou a cabeça, acabou no homoplata, o Demian raspou, acabou por cima, mas o Asken embolou ali e conseguiu levantar. Mas na última dessas quedas convertidas, quando a luta já não tava com uma cara muito boa pro Demian Maia, com cara de que o Ben Asken, de repente, poderia vencer uma decisão unânime no longo prazo, por ter mais resistência física, ser mais jovem e ser melhor no setor cardiovascular, o Asken se enrolou de novo no chão. Demian caiu por baixo, foi pra um leg lock, o americano sentou, Demian levantou, raspou, caiu por cima, e aí foi aquela boa e velha sessão de descarrego, né? Passou, montou, pegou as costas e finalizou no matalhão, meio que com uma mão ali, porque o Asken tava defendendo a outra. O americano bateu uma vez, o árbitro não viu, e ele acabou, inclusive, dando uma roncada, uma apagada ali. O jiu-jitsu, portanto, salvou novamente a pele do Demião, que ali no microfone, na entrevista, disse que vai fazer apenas mais duas lutas e se aposentar definitivamente. Acabou. Inclusive desafiou, mais uma vez, o veteraníssimo Diego Sanches, né? E sem nenhum pudor, falou claramente que a luta dos veteranos, né? Dois caras com idade avançadas e momentos compatíveis. Mas eu, sinceramente, acho que o Demião tem mais lenha pra queimar do que o próprio Sanches. E como ele vem de três vitórias consecutivas, por que pegar um cara vindo de derrota? Por que não enfrentar o cara que venceu o Sanches na última rodada, que por acaso também é um grappler, né? O Michael Chiesa. Já em relação ao Ben Asken, o cara tá num verdadeiro mato sem cachorro, né? Ele que chegou no UFC com uma expectativa altíssima, invicto no MMA, 19-0, ex-campeão do Bellator, ex-campeão do One FC, custa caro, né? Veio a contrapeso do Demetrius Johnson, venceu a estreia, mas foi uma luta extremamente polêmica. Muita gente achou que a interrupção do árbitro foi injusta, porque o Rob Lawler não tava apagado ali dentro daquele choke do Ben Asken. Na sequência, foi vítima do nocaute mais rápido da história do UFC, e agora foi apagado pelo Maia. O Asken, no momento, é o décimo primeiro no ranking da categoria até 77 quilos, não tem condição nenhuma de pedir alguém à sua frente. O décimo segundo é o Anthony Pett, seu companheiro de treinos, né? O décimo terceiro é o Rob Lawler, ele já enfrentou. O décimo quarto é o Vincent Luke, que vai pegar o Stephen Wonderboy Thompson. E o décimo quinto é o brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, também faixa preta de jiu-jitsu. De repente, é o encaixe ideal na próxima rodada. O Durinho tem a chance de avançar no ranking, e o Ben Asken vai tentar, pelo menos, igualar o número de vitórias com o de derrotas. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a luta principal do UFC Singapura? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Amanhã, eu vou falar sobre o caso Nate Diaz vs. Jorge Masvidal, a luta principal do UFC 244, que parece que salvaram, né? Vou analisar todos os detalhes e dizer o meu ponto de vista. Então, fiquem aqui no sexto round pra não perder. Fechado? Grande abraço a todos e até lá.